Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a Bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos Von Cozeritz, 304 em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 5133255121. A Marina Barros vai nos falar agora uma coisa interessante. Muita gente acha que China vende produto de baixo preço e só eletroeletrônico. Mas eu, nos últimos anos, desde 2006, eu tenho acompanhado as feiras na Ásia. E as feiras que vocês promovem, que são feiras dos mais diversos setores, não só de eletroeletrônica, tem oportunidade também para pequenas e médias empresas. Podia falar um pouquinho disso, Marina? Inclusive, no final do ano, agora em dezembro, tem uma feira importante lá. Bom, nós temos feiras de vários setores. Aqui nessa região, eu sei, daqui nessa região é mais, o pessoal procura mais eletrônicos. Mas também temos feiras de joias, que eu encontrei no seminário várias pessoas que já foram para a feira de joias. Temos feiras de brinquedos, que é uma das maiores da Ásia. Feiras de decoração, que é a houseware e gifts. Temos agora novas feiras, que é para medical devices, que é o artigo para... Para a área de medicina. Para a área de medicina. Que está sendo muito procurada por brasileiros. Porque os preços são muito bons nessa área. Temos uma feira nova que é de eco, de ecologia, de coisas do verde, de tudo. E eu sei que aqui vocês têm interesse nisso, aqui em Porto Alegre. Então, temos de vários setores. O mais importante disso, que eu quero passar novamente, é que as pessoas devem se cadastrar conosco para ter os benefícios que a gente oferece. A gente dá descontos em hotéis. A gente, às vezes, até paga passagem quando o importador é grande e está disposto a comprar bem. Tudo isso, nós, no escritório, podemos oferecer ao cliente brasileiro. Marina, os contatos aqui com o Hong Kong, com o trade de Hong Kong, tem um escritório no Brasil, inclusive, né? É, o meu escritório é o único escritório no Brasil. E ficamos em São Paulo e estamos abertos para qualquer coisa. Estamos passando aqui o e-mail da Marina em São Paulo, do escritório, telefone. O Roberto está colocando aí esses endereços e o e-mail. E também a página da internet, onde aparecem todas essas feiras que acontecem lá em Hong Kong. E o interessante é que emenda uma feira na outra. Se você passar duas semanas em Hong Kong, você vê quatro, cinco feiras, né, Marina? Não, há feiras nossas que são assim, simultâneas. Exatamente porque o chinês é muito prático. Então, o tempo para eles é dinheiro. Então, você pode estar na feira de eletrônicos, ao mesmo tempo tem a outra feira de houseware, que é logo depois. Ou tem algumas que é junto, você fica uma tarde numa, de uma manhã na outra. Então, a gente maximiza o tempo do comprador. E, mais uma vez, digo que esse comprador, como o tempo dele é escasso, tem que fazer o registro conosco e a gente faz o pré-agendamento com as pessoas que eles querem encontrar. Isso aí, todos esses serviços sem custos. Marina, muita gente pensa, ah, ir para os Estados Unidos é caro, ir para a Europa é caro, e, bah, a China é muito mais longe, é muito mais caro. Muito antes, pelo contrário, como é que quebrar esta visão equivocada que muito empresário tem, as próprias pessoas acham, não, eu vou para a Europa, se é mais barato eu passar uma semana na Europa, dez dias na Europa, do que ir para Hong Kong, aquela região, vou gastar muito mais. Mas não é isso, é mais barato, desde o voo até mesmo os hotéis. Exatamente. Por isso que eu trouxe aqui a presidente da Associação Brasileira de Agentes de Viagem, hoje ela estava na palestra. A Rita. A Rita, a Rita, e nós estaremos levando a diretoria toda da BAV em março do ano que vem, exatamente para eles poderem conhecer o nosso produto, conhecer o mercado de Hong Kong, e tentar ensinar aqui os agentes de viagem, aqui do Porto Alegre e do Sul, como fazer uma missão. Porque aí eles já fazem o planejamento de tudo, da parte aérea, da parte de transporte, hotel, tudo. Isso nós facilitamos toda essa parte, que eu não faço só a parte do comércio exterior, eu faço a parte do turismo de Hong Kong também. Interessante, eu vou dizer para você, sou testemunha viva disso aí, eu fui algumas vezes para Hong Kong, na base sempre 10, 12 dias de deslocamento, hotel, e não era só a Hong Kong, ou se ia a Xangai, ou se ia ali do lado do Guangzhou, Guangzhou, ou ia a Taipei, Taiwan, e na faixa de 3 mil dólares, tudo, passagens todas, tranquilamente se consegue nessa faixa. Sim, agora nós temos uma grande competição entre as companhias aéreas, Qatar está voando para lá agora, está com os preços ótimos, os Emirates também está com preços ótimos. As pessoas estão até preferindo ir através dessas companhias, ou a South Africa, em vez de ir via Europa, ou via Estados Unidos, ou via Canadá, porque tem um problema do visto. Então, indo assim por Emirates, não precisa de visto. Ah, é outro detalhe, não precisa de visto para entrar em Hong Kong, e você consegue um negócio interessante. Se você for fazer negócio na China, no aeroporto, você consegue o visto para a China ali, rapidamente, né? Sim, em menos de 24 horas. Eles lhe levam no hotel, né? Você diz o que vai fazer. O próprio, você está na feira, quer visitar a empresa que é na China, o pessoal providencia o visto, né? É, tem um balcão exatamente de visto expresso, para poder ir para a fronteira, né? E eles fazem isso rapidinho, desde a feira. Enquanto você faz as compras, o teu passaporte já está sendo cuidado. E uma coisa interessante, que aqui no Brasil também, a China tem a sua embaixada e o seu consulado em São Paulo, e é muito rápido também de conseguir o visto aqui. É questão de levar o passaporte lá em São Paulo, é ir e voltar. É questão do sedex de ida e volta, né? Exatamente. Acho que leva menos de cinco dias. Marina, tem o lado dos empresários que vão a Hong Kong, mas também está se tornando um grande centro de turismo mundial. E eu tenho conversado com alguns amigos, de tanto eu falar, teve casais amigos meus aí que resolveu, em vez de ir para a Europa, vamos para a China. Tem uns que já gostaram do... adoraram fazer compras em Hong Kong, né? É um centro de compras maravilhoso, porque as principais lojas que você imagina que tem em Nova Iorque, tem melhor em Hong Kong. E aquela rua com uma macerati, um Porsche, um Ferrari, um do lado do outro estacionado, só vem em Hong Kong, né? É, isso eu tenho que dizer. Hong Kong é um centro mundial de compras. Nós temos as grandes marcas, todas em Hong Kong, como Louis Vuitton, Chanel, tudo. Inclusive, por incrível que pareça, os chineses do continente, eles pegam o voo para Hong Kong para fazer compras nessas grandes marcas. Porque os chineses gostam muito de marca, e marca verdadeira. Eles fazem as falsificações na China para o estrangeiro que vai lá comprar. O chinês mesmo quer o original. E ele vai em Hong Kong e o que compra lá? Vai em Hong Kong, porque é bem mais barato, por causa das taxas. Então, em Hong Kong, não se paga a taxa para isso. Na China, você comprando um produto estrangeiro, você paga a taxa. Então, o preço torna-se mais alto. Por isso que eles vão para Hong Kong fazer essas compras. A gente vê filas de chineses do continente nas lojas de Louis Vuitton, de Chanel e outros mais. Eles fazem fila e não compram um ou dois, compram vários. Isso é uma coisa interessante. Eu estava passando uma Louis Vuitton lá e estava numa liquidação, lotado de gente. E eu perguntei o que era. Não, é a liquidação. E as pessoas levavam várias bolsas, várias malas. E eu digo, mas de onde é esse pessoal? Não, eles são da China. Eles estão comprando e levam para a China. A China, para o turismo de Hong Kong, a China continental é o número um. Porque todos os esforços do turismo é exatamente para atraí-los. Porque é mais fácil do que contar com o brasileiro que vá. Apesar de ter aumentado bastante. Nós aumentamos 19% de entrada de brasileiros lá em Hong Kong. Nos últimos anos, o que cresceu o nosso comércio bilateral? Eu acho que cresceu muito na parte de, digamos, de serviços, de eletrônica. Isso aí aumentou muito. Eu diria também que aumentou muito a parte de importação de brinquedos da China, que também aumentou. E a parte de turismo, que eu estou vendo que os brasileiros estão indo. Eles agora aprenderam a combinar as feiras com o turismo. Enquanto o marido vai nas feiras e faz as compras. Há negócios? Há negócios. Há negócios de lazer. Agora está uma combinação que está dando muito certo. Enquanto o homem faz as compras dentro da feira, a mulher se esbalda nos mercados que a gente tem, nas lojas de grife e tudo. Marina, encerrando o nosso programa, já passou, já estamos chegando no fim aqui. Qual é, tem um grande evento agora no final do ano para pequenas e médias empresas? Essa é uma feira para contatos. Então, nós, de Hong Kong, oferecemos já para Porto Alegre um stand onde as entidades do governo possam mostrar o produto que é Porto Alegre, assim como convidar vários empresários para participar. porque acho que é um começo de uma grande parceria. Marina, eu quero agradecer a tua participação, a participação do Louie, que está vindo. É a primeira vez em Porto Alegre? Primeira vez em Porto Alegre. Ele é baseado em Nova Iorque. E ele já tomou chimarrão, não? Tomou em São Paulo. Em São Paulo? Em Toarangano, onde estavam tendo uma demonstração da escola de chimarrão. Olha só, não tomou em Porto Alegre, tomou lá em São Paulo. Vê como a cultura gaúcha vai longe. Já tem CTG lá em... Churrascaria tem lá em Hong Kong? Tem, mas é diferente do nosso churrasco. É bem diferente. A qualidade da carne é diferente. Mas a cultura já chegou lá também. Ah, sim. Inclusive, tenho que dizer para vocês que uma vez eu levei a imprensa para Hong Kong e entre eles tinha um gaúcho, o Fagundes. Ele foi atrás de gaúcho. Quando nós levávamos para o Buda, ele fez mais sucesso que a estátua do Buda. Porque os chineses só tiravam a fotografia dele. Que maravilha. Marina, obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. E a gente sempre à disposição desta iniciativa. Eu acho que é importante para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, para o Brasil, de aproximação comercial com este que realmente é um parceiro que tem uma visão de ida e de volta. Os dois lados ganhando neste negócio de importação e exportação e de comércio exterior. Este é o ponto. Ponto NET. Ponto NET. Legenda Adriana Zanotto